Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer esteve reunido hoje em São Paulo com mais de 200 empresários para discutir a inovação tecnológica para o setor. Na reunião, Temer destacou a repercussão internacional da retomada do crescimento do país. Uma revista britânica afirma que o Brasil superou a recessão. Pedir para colocar essa capa do Economist para verificar que os países que estão subindo, entre eles, está o Brasil. E esta é a última capa da Economist. O futuro do Brasil depende disso. Depende da inovação, defende das reformas, mas depende particularmente da retomada do otimismo. Depende especialmente de páginas como esta, que coloca o Brasil como quem está subindo, crescendo. E de outras tantas medidas que vêm sendo tomadas ao longo do tempo. E no mesmo evento, hoje de manhã, o presidente Temer também falou da queda da inflação. A inflação, vou tomar a liberdade de repetir, caiu de 10,7 para, no fim do ano, 6,29. Hoje está em 5,2. E a projeção é que, ao final do ano, nós estaremos abaixo de 4, quando o centro da meta é 4,5. Isto num tempo curtíssimo. A Selic vem caindo, os juros estão começando a cair e vão cair. Tudo isso, meus senhores e minhas senhoras, está restaurando a confiança no país. Mais do que restaurar, está abandonando o pessimismo e gerando otimismo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, estão na Alemanha, onde participam da reunião do G20, o grupo que reúne as maiores economias do planeta. A retomada do crescimento econômico é o principal recado do Brasil na reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais. Antes de chegar em Baden-Baden, Meirelles participou de encontro no Instituto de Finanças Internacionais em Frankfurt, também na Alemanha, quando destacou a diminuição do risco país e que a estabilidade política está atraindo investidores para o Brasil. Esta semana, a agência de classificação de risco, Moody's, alterou a perspectiva de nota para o país de negativa para estável, o que levou o presidente Michel Temer a se manifestar pelas redes sociais e a se pronunciar sobre o índice internacional, que sinaliza aos investidores melhoras na situação financeira dos países. Ela nos tirou do negativo para o estável. E, aliás, os pontos negativos, que estavam em torno de 570 pontos, que nos tirou do chamado grau de investimento, hoje está perto ou abaixo dos 300 pontos. Portanto, ao longo do tempo, é muito provável que se atinja uma pontuação que nos faça retornar ao grau de investimento. Mas, quando eu falo que caiu de 570 a menos de 300 pontos, ou a 300 pontos, é uma queda substancial em pouquíssimo tempo. A avaliação era muito positiva, especialmente em função da retomada da credibilidade e da confiança no país em face das reformas e das medidas que vêm sendo tomadas. E, depois da avaliação sobre a nota brasileira, a Moody's também melhorou a perspectiva de crédito de 30 bancos aqui no Brasil, passando de negativa para estável. A decisão melhora também a percepção dos investidores estrangeiros sobre os títulos do país negociados no mercado externo por essas instituições. E a poupança é considerada o investimento mais seguro e tradicional entre os brasileiros. A valorização acima dos índices de inflação nos últimos nove meses é um atrativo a mais para quem quer aplicar. Por diferentes motivos, muitos brasileiros não conseguem guardar dinheiro no final do mês. É muito importante ter uma poupança, né? Só que agora não está dando para guardar. Outros mais prevenidos sempre têm uma reserva na poupança. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje está muito difícil as coisas e é bom ter uma cotia guardada. Amanda tem 20 anos. É estudante universitária e está no grupo daqueles que guardam mais do que gastam. Apesar de jovem, já se preocupa com o futuro e investe na poupança. Minha mãe, assim, ela sempre teve o hábito de querer economizar, independente de gastar, mas também ter uma consciência para economizar. Me despertou a vontade de querer, de certa forma, poder juntar um pouco de algo que seja meu, podendo ter a consciência de que ou vai me ajudar, ou vai me socorrer, ou vai servir também para, de repente, adquirir algum bem, fazer algum investimento. Para quem tem o hábito de aplicar o dinheiro, o investimento mais seguro e tradicional dos brasileiros tem mostrado resultados positivos. Em fevereiro, a poupança rendeu mais que a inflação. No acumulado de 12 meses, foi o melhor resultado desde novembro de 2007. Isso significa que quem guardou as economias na poupança viu o poder de compra aumentar. A poupança, no mês de fevereiro de 2017, registrou valorização de 0,59%, ou 0,26%, descontada a inflação medida pelo IPCA. O ganho acumulado nos nove meses, de junho de 2016 até fevereiro de 2017, é de 6,2%. A sequência de nove meses positivos, descontada a inflação, não era registrada desde março de 2012. Reservar uma parte da renda e aplicar em poupança é fundamental, para gerar tranquilidade na manutenção do padrão de consumo da família no longo do tempo. A poupança é uma alternativa boa de investimento, uma alternativa, além de segura, ela não cobre imposto de renda e também tem uma rentabilidade positiva. O Ministério da Saúde informou que não há evidência de febre amarela na área urbana do país. Em nota, o Ministério da Saúde diz que todas as medidas estão sendo tomadas para conter o surto de febre amarela no Brasil. Nas áreas com maior incidência da doença, já foram enviadas 16 milhões de doses de vacina, além de 3 milhões e 600 mil doses para vacinação nos 19 estados com circulação silvestre da doença. Nós ficamos por aqui e voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.